Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. O sapato sai em defesa de Amanda e pede para pararem de ficar humilhando ela. Vamos acompanhar aí o vídeo? Oi galera, eu queria muito vir aqui falar com vocês sobre o assunto que tem me incomodado demais esses dias. O Big Brother 23 começou com 22 participantes e todo mundo sabendo que apenas um seria o campeão. Os participantes foram sendo eliminados, mas isso não diminui a história e nem o valor de absolutamente ninguém. Então me fala, por que tantas pessoas estão empenhadas em diminuir as vitórias da Amanda? Isso poderia ser uma visão única minha, porque afinal de contas ela foi minha parceira, ela foi minha dupla lá dentro e me ajudou sempre que eu precisei e vocês puderam ver o quanto ela me ajudou. Mas eu vejo que isso tem sido a escolha da grande maioria. É só você ver os números das votações e me parece que é a maior torcida dela. Então por que a história dela no programa incomoda tanto algumas pessoas? Eu estou vendo tanta gente na internet falando mal, atacando, desmerecendo, milhando, diminuindo. Eu não consigo entender por que influenciadores, ex-participantes, formadores de opinião, todo mundo falando mal dela. Mas por que? Por que isso? Porque engaja? Porque a gente sabe que hoje em dia tem gente que ganha a vida falando mal dos outros. Porque falar mal não engaja. As pessoas estão sempre pedindo empatia, pedindo igualdade. Mas me fala, o que é que elas estão entregando? Às vezes no do bem, estamos odiando as outras pessoas. A Amandinha é uma pessoa que se mostrou lá dentro, que não ficou preocupada em lacrar. Mas que construiu relações muito verdadeiras, que é amiga, que apoia, que incentiva, que segura a sua mão. Que tem uma história linda e que sempre tratou todos com muito respeito, com muita educação. Ela foi guerreira, ela se doou, mostrou suas fragilidades, mostrou suas virtudes. E na última prova de resistência mostrou também a sua força e do quanto ela é capaz. Mas por que isso incomoda tanto? Eu tenho visto um respeito seletivo. Gente, já estou assinando para que o pós dela seja ruim. Gente preocupada em dizer que ela não merece. Mas o que é o BBD se não um jogo de identificação? E você já parou para pensar porque tanta gente se identificou com ela? Um parceiro de confinamento, uma vez, falou que emprestamos ao jogo o que somos aqui fora. Então o que é que deveria ser feito? Você passaria por cima de pessoas do seu convívio? Seus colegas de trabalho, por exemplo, para conseguir aquilo que quer? Desequilibrar emocionalmente as pessoas? Criar traumas, talvez, por uma ambição egoísta? Aquilo é o jogo da vida real. Então me fala, o que é que você iria entregar na sua vida? Eu sou um lutador. Meu embate é literal. Mas sempre tratei todos os meus adversários com muito respeito. E quando eu sofro uma derrota, e nesse jogo eu sofri uma grande derrota, eu entendo que alguma coisa eu preciso melhorar para a próxima luta. E que na próxima eu posso vencer. E que ficar culpando meu adversário pela minha derrota é só perda de tempo. Então cuidado com esse ódio do bem que só cresce. Porque é muito perigoso e um dia também pode chegar até você. Deus abençoe. Muita luz na vida de todos vocês. E Amandinha, só confia. E aí pessoal, vocês concordam aí com o sapato? Ninguém tem o direito de desmerecer ninguém? Deixem aí nos comentários. Se quiser acompanhar tudo que rouba, é só se inscrever aqui no canal. Deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.